Salve, salve galera do canal Estilo Dub Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês Que vocês pediram muito aí nos comentários E que faz muito tempo que eu não faço Nesse carro eu nem fiz isso ainda Então eu vou fazer agora pra gente ver o resultado E já avisando Produtos do Estilo Dub Primeiro link na descrição Boné, adesivo, chaveiro, blusa, moletom Tudo lá, beleza? Primeiro link na descrição Produtos do Estilo Dub Quem comprar os produtos Manda lá no Stories, lá no Direct e tal Que a gente vai estar postando a foto de vocês, beleza? Não conhecia o crime, mas não te atrasou As vezes só a tua posta assinada por um capone Tentado é o que eu tô dando, mas nem se estima peso Porque mal de interagem é grande É de mil e cem de cabra na prisão Mas não é o que eu tô dando, mas nem se estima peso Mas não é do que eu tô dando, mas não é do que eu tô dando Insano, nesse mundo insano Ficando, arriscando, ganhando Ficando, combinado pra dar certo Ficando, combinado pra dar certo Ficando, combinado pra dar certo Meu corpo acelerado, desse mundo parado De carro rebaixado Ficando, combinado pra dar certo Desgovernado sim, diz que o Dandis andou E avisa que agora o ponte vai tocar pelo Na vez, explica pra essas donas Que hoje o fervo é Opa Embaar Opa Embaar de amor Opa Embaar de com o risco Mas o cérebro batou Opa Embaar de amor Opa Embaar de amor Antes de cima pra aumentar o som Novo dia amanhecer Lá salva o direito Tá difícil de uma torre e outra Eu tô domínio Tá plenamente Confesso que eu tô perdido Eu tô desgovernado sim Diz que o Dandis andou E avisa que agora o ponte vai tocar pelo Opa Embaar de amor Desde poder que tá lembrando Opa Embaar de amor Opa Embaar de amor Opa Embaar de um risco Fumaça, cérebro e batom Opa Embaar de amor Só você sabe o meu ponto fraco Meu jeito certo de me deixar com vontade Todo dia é dia de maldade No meu calendário Poder fazer Matar essa necessidade de tudo É que você viveu quando eu tá só É que você pensa quando eu tá só Sei que a sua resposta é meu nome Então assume que vai ser bem melhor Sem tudo sobre você Só eu sinto da prazer Do jeito que ninguém faz Eu sou a pessoa, eu sou a pessoa Eu sou a pessoa, eu sou a pessoa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então é isso aí galera Gravei o videozinho lá jogando água pra cima Que vocês tanto pediram Antes que nem comendo Desperdiçando água Igual foi no outro video Vocês sabem muito bem que eu nem lavo Esse carro em casa Que eu tô lavando esse carro só lá na Na garagem nobre Que é lavagem a seco Gravei hoje porque te encontro O carro tava sujo Tava com pressa E foi só um banho de gato mesmo A água que fica lá em cima da onda Eu uso ela praticamente toda Que eu fico jogando Eu passo a bucha lá e fico espalhando sabão no carro Então se for pra ficar de M&M chorando Não perde nem seu tempo Que vou nem parar pra além E é isso aí Vamos lá no encontro Gravar umas cenas pra vocês de leve aí Gravei o video com a outra câmera também Pra ver se fica uma qualidade de áudio melhor Gravei com a Nikon que eu tenho Eu não gravo os vlogs com ela Porque ela é muito grande Não dá pra ficar segurando Mas essa GoPro aí filtra muito áudio Então decidi gravar com a outra câmera Pra ver o resultado Vamos ver aí o que vocês acham Da qualidade de imagem e de áudio dela Mas no dentro do paraíso Porque essa rua gomerou Essas dona tão indecente Lata de ceva na mão E o sorriso salve E os irmãos Deixa os parceiros brincar Que esse sol tá de verão Cervejão, whisky, decote pequeno Nós tudo louco e os gravamos Hum, nós tudo louco e os gravamos Cervejão, whisky, decote pequeno Olha Que chama Ah, isso aqui é muito doido, ó, tem até as rodeiras, caixa de grave no acrílico, trubes, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, mano! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, mãe, que é o Corsinha zerado, véi! Doideira! Ó! O que é isso? 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 O que o carro, é? Cheia até o teu porta-mala, véi! aziu É um clio! É um clio! É um clio! Aí eu arrumei o parafuso e apertei o parafuso que fazia a câmera girar assim, agora ela só gira assim. Já tá melhorando, daqui a um dia eu consigo travar essa câmera nesse vidro e sem ela se mexer. Então é isso aí galera, encontrosão top aí, Rautas Naveiras. Mais um vídeo aí para vocês e tamo junto, lembrando mais uma vez os produtos do Estilo Dub, primeiro link aqui na descrição, tem blusa, boné, chaveira, adesivo, tem tudo lá, beleza? Então acessa lá, compra lá, manda foto dos produtos aí no direct para a gente que a gente vai estar postando as fotos de vocês, beleza? E tamo junto, valeu, clica no gostei, se inscreve no canal e vem cá Estilo Dub que é sua navega top. E ajusta esse grave, hoje a rua é minha e é só chegar suave